Eu estou com a Jeane Silva de Oliveira, primeira triatleta de Manhoaçu. Vocês estão percebendo aí, eu trouxe uma medalha e também um troféu do Espírito Santo. E o evento foi Capixaba de Ferro. Esse evento acontece há muitos anos? Acontece há muitos anos. Todos os anos tem três a quatro provas, né? Essas provas valem pontuação para quem é federado, Federação Capixaba. E eu fui lá a primeira vez, foi meu primeiro triatlo nessa prova. Você teve algum apoio quando saiu daqui? Tive apoio, consegui apoio dos meus alunos, patrocinadores, não vou falar o nome de todo mundo para não esquecer de ninguém. Meus treinadores, minha treinadora Paloma, teve acompanhamento do meu nutricionista Renato. Também tive acompanhamento da academia do João, JAP. E tive o apoio também da Pedal Plus, que me ajudou a ir na bike, que eu não tenho uma bike. Eu consegui uma bicicleta emprestada para ir fazer essa prova. E ele cuidou direitinho para mim, das revisões. Foi muito bom. Explica para o pessoal aí, né? O que é o triatlo? O triatlo são três modalidades, né? A gente começa fazendo uma prova no mar, mar aberto, são 750 metros. Foi a distância que eu fiz, foi a distância sprint. Depois a gente vai para a transição, que é a bicicleta. A gente pedala 20 quilômetros. Depois da bicicleta a gente vai para a corrida, que são mais 5 quilômetros. Sabe que não é fácil ter sido uma competição. E você teve esse privilégio lá, né? Muito suas. Foram três meses de treino antes dessa prova. Eu já participava de travessias, né? Prova de 2 quilômetros e mar aberto. Comecei a correr o ano passado. E para treinar mesmo para essa prova, foram três meses de preparação. Eu consegui ganhar na minha categoria em primeiro lugar. Não esperava. Foi, assim, uma surpresa. Foi muito bom. Fiquei em décimo terceiro no geral, feminino. E no overall, entre os homens e as mulheres, eu fiquei em nonagésimo sexto. A competição aconteceu em Guarapari, Espírito Santo. Eram vários concorrentes. Na minha, de mulheres, tinham 54 mulheres no total. Na minha categoria, eram 13 mulheres. De manhã a sua, foram quantas pessoas? De manhã a sua, nós fomos em nove atletas. Nove homens e uma mulher, eu. E como você se sente sendo a primeira triatleta em manhã a sua? Ah, eu me sinto bem representando as mulheres, né? A gente tem muita mulher aí que faz ciclismo, provas de corrida. Nós temos mulheres fortes aí na corrida. E poder representar elas nessas três modalidades foi, assim, sensacional. O seu sonho agora? Meu sonho é continuar, né? Seguir nessa carreira aí de triatleta. Fazer várias competições aí, valendo pontuação, para conseguir participar do Mundial. E também chegar a fazer uma prova do Ironman 70.3, que é um sonho também. Eu quero fazer ano que vem, se Deus quiser. No passo a passo, com fé em Deus e força de vontade, as coisas vão acontecendo. Com certeza. Com o apoio aí, né, dos meus professores, com a ajuda da galera aí, a gente vai conseguindo conquistar, né? Pois é, eu estou aqui através da Secretaria Municipal de Esporte, né? O Vitor me chamou para essa matéria especial, onde estamos aqui. E você está precisando de uma bicicleta mais forte agora, que você pretende continuar. Mas tem que estar mais forte, né? Isso, eu preciso mesmo de uma bicicleta. A bicicleta é o instrumento, assim, mais caro de todo o que tem no triatlo. Eu ainda não tenho uma. Essa competição eu fui com uma emprestada. Graças a Deus me emprestaram. Era um sonho mesmo fazer essa prova de triatlo. E vamos ver se eu consigo aí, né? Tudo bem, vocês perceberam que ela está precisando de uma bicicleta especial agora. Porque, quem sabe, né, vai chegar nas Olimpíadas. Porque quem saiu daqui e trouxe tudo isso, pode trazer muito mais ainda. E de manhã a sua, só ganha com isso, né, Jeane? Você está precisando mesmo dessa bicicleta, né? Isso. Estou precisando dessa bicicleta. Eu consegui já a pontuação, né, porque eu sou federada na Federação de Triatletas Capixabas. E agora eu quero continuar ganhando pontuação para eu poder representar lá as mulheres no triatlo, no Mundial e no Brasileiro ano que vem, se Deus quiser. Tudo bem, eu comecei com a primeira triatleta de Manhoaçu, Jeane da Silva Oliveira. É isso mesmo? Aí você conta com a participação também, né, do pessoal do esporte. Conta, o Vitor me ajuda, né, aqui na Secretaria de Esporte. Me incentivando sempre, toda vez que eu procuro ele, ele está sempre me ajudando. É isso aí, contar com a galera, né? Tem que fazer uma união, todo mundo ajudando um ao outro. Porque hoje o esporte, se a gente não tiver ajuda, a gente fica para trás aí, não temos prioridades, né? E Manhoaçu sai ganhando, né? Manhoaçu sempre sai ganhando. Eu falo que a competição era capixaba de ferro, mas nós somos mineiros de ferro lá, né? E com certeza uma matéria que você vai se deliciar futuramente, que vai trazer muitas novidades ainda para Manhoaçu. Sucesso, Jeane. Obrigada. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri